Broteito Vambora, vambora Apressado empreendedor Eita mais 25% do preço dos itens Aumenta em 50% das modificações de coleta Não, eu tenho menos 25% do preço dos itens Eu aumento 50% das modificações de coleta Ganha mais 25% dos materiais ao esclar itens Menos 100% dos seus materiais no início das ondas Reduz em 50% das modificações de dano Caramba, essa classe aqui Mas, nossa, classe maluca, né Caralho Caralho É, vamos lá, pistola, vamos ver O que que eu vou fazer Da minha vida, velho Caralho 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 Eu vou pegar o príncipe né O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 Nossa senhora. Vamos lá. Vamos lá. Poxa. Inusitado. Inusitado. Vamos lá. Inusitado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, eu troquei tudo e não deu nada. Vamos lá. 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 Tá, 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 tá... TOBEARÃ! Falei, apesar! Soar... ...ce se sentou... Não tem como graça não. Ok. Vou travar aquela minigun aí, quero subir o... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pô, velho. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí Tá indo bem, tá indo bem, tá interessante, tá interessante, acho que vai dar bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.